Vou fazer um vídeo aqui, rapidinho, de teste das TVzinhas Philips estéreo, uma TVzinha bacaninha, bonita, 14 polegadas para o teste eu vou usar o meu videogame aqui, o Nintendo 64 ela tem áudio e vídeo frontal, tem uma saída de fone de ouvido esse controle não é dela, é de uma outra TV mas eu vou usar só para mostrar que o receptor de controle está funcionando então vou ligar a principal, entrar no standby posso ligar aqui pelo controle, pelo botão principal se ela é estartada, já ligou, apareceu lá áudio e vídeo a imagem dela é muito bonita então vou ligar o videogame aqui tá aí aqui ó, então função de volume essa câmera aqui é horrível volume canal para cima 4, 3, 2, é de vídeo liga, desliga então o receptor de controle dela bonitinho, funcionando religuei ela agora deixa eu pôr aqui o controle aqui do videogame desligar e ligar de novo para o controle ser reconhecido está lá estéreo esse plugin aqui do videogame está com o maior contato do meu videogame né tá aí TVzinha bacana botãozinho de volume abaixando o volume abaixando o volume isso não tem muito o que mostrar deixa eu desligar aqui mostrar aqui a integridade física dela bonitinha o único detalhe que ela tem aqui em cima ela tem essa ela tem essa marquinha aqui e essa é se ela fizeram duro epóxi aqui não quero mexer nisso talvez isso aqui devia ser algum queimadinho alguma coisa a pessoa fez isso está aqui a parte traseira dela o nome de série aí ó a entrada de antena o áudio e vídeo dela é frontal está bem bonitinha bem limpinha o plug original ali ó esse aqui esse aqui é do videogame é isso aí TVzinha bacana imagem muito bonita essa esse aqui é do celular tá tanto que se eu fizer assim ó lá olha isso vou tentar focar aqui ó brilho aqui na lateral na câmera aqui não aparece como ela é tão bonita ao vivo viu infelizmente deixa eu tentar atualizar o brilho é eu preciso arrumar uma camerazinha que faça jus à imagem original lá se deixar em posição as vezes tá vendo tá vendo e aí tchau 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 tchau